Música Boa bola esticada lá na frente, chega pro Gabriel! Certinho pra receber essa bola e dá no meio pro Emerson, de primeira, só cumprimentar Através do Fantasma, Pavani, leva pro fulo, vem cruzamento pra Andal, olha o gol! Tomas Pastos, gol! Vem de pé esquerdo, Javier Reyna, partiu, bateu! Com paradinha, o Diogo Silva foi frio demais, mas o Reyna bateu muito! Fabinho, fez o passe mais atrás, Longuine, Raul Prata bateu! Gol! 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 Valorizado, 10 do CRB, levantamento, primeiro pau, tentou o Diego Ivo, a sobra o Fabinho! O Diego Ivo não consegue mandar pro gol, mas o Fabinho sim! O Fabinho tava esperto! Já tá em... Segue com você! Vamos ver o Luvanor na direita, Luvanor! Gol! O Luvalov! Eita, chega o Ituano, Barros limpou, tenta bater o toque, pro gol! Gol! De Bernardo! Do Ituano! Tem Mirandinha na área pedindo, cruzou, Mirandinha! Lá dentro! Gol! Do Londrina, do Londrina! Ai, perdeu! Vem Londrina, Douglas Coutinho, tá na cara do gol! Lá dentro! Gol! Do Londrina, do Londrina, do Londrina! Não bobeia na frente do Douglas Coutinho! Na defesa da Chapecoense, a bola do Perotti, Oxandão, Oxandão! Arbitro, correu pra bola, João Paulo, lá dentro! Gol! Do Londrina! João Paulo, feijãozinho com arroz na cobrança de pênalti! O Londrina... Vamos ver! Pênalti! Pênalti! Aio Guevara! Autorizado! Partiu! Paradinha! Bateu! Gol! Gol do Galo! Por ali, ele tenta carregar, vai levando dentro da área, bateu! Gol do Libertad! Mandou dentro da área, tem desvio na sobra! Gol! Gol! Vamos lá, Cássio, vamos lá, Cássio! Rojo, autorizado, correu, bateu, gol! O do Boca! Fábio Santos, correu, bateu, gol! Gol do Corinthians! Uma linda cobrança de Fábio Santos! Esquerdos e Cássio, vem Esquerdos pra cobrança, bateu, gol! Bateu muito bem o Esquerdos! Autorizado, vem Cantilho, vem pra cobrança, bateu, gol! O do Corinthians! Empatado o jogo! Autorizado, Vidi e Cássio, Cássio e Vidi, a Vida bateu, pegou Cássio! Defendeu Cássio! Vamos lá, Raul! Raul Gustavo, autorizado, correu, bateu, gol! Se pegou! São dois grandes... Cássio e Paul Fernandes, Paul Fernandes autorizado, bateu! Pegou no pé da trave, entrou, é gol do Boca! E o Cássio foi no canto certo de... Bruno Melo, vem pra cobrança, vem pra batida, bateu, gol! Se pegou! Rossi salta bem no canto esquerdo e faz a defesa! Agora é o chanus de todo o Brasil com você! Benedetto autorizado, correu, bateu, mandou na lua! Mandou na lua, Benedetto! Vem o Roger Guedes, autorizado, com paradinha, bateu, gol! O do Corinthians! Vamos para as alternadas, é muito... O gigante Cássio, Oscar Romero autorizado, correu, bateu no meio do gol! Gol do Boca! Bateu no meio! Autorizado! Vem Rony pra cobrança, bateu, gol! O gol de Rony, gol do Corinthians! O Corinthians leva mais uma... Varela e Cássio autorizado, vem Varela, vem pra cobrança, com paradinha, com muita categoria, estilo e qualidade. Lindo gol na cobrança ali, Varela! Foi frio nessa cobrança, hein, meu irmão? Vem Piton, autorizado pra cobrança, bateu, gol! Quase o Rossi pega, mas ele entrou! Gol do Corinthians! O Corinthians segue em vivo, hein? Ramirez e Cássio, Cássio e Ramirez! Cássio! Defendeu o goleiro corintiano! Tudo bem direito do Gil, Gil autorizado, bateu, gol! Gol, gol, gol! Histórico! Histórico! O Corinthians está nas quartas de final da Libertadores! E é penal! La falta del portero Daniel sobre Lucero, e é penal para Colo-Colo! Para o primeiro... Costa... Gol! Gol! Gol de Colo-Colo! Luchando, parecía falta de Alemão, cuidado, le queda a Patrick! Gol! De Inter, de Porto Alegre, Patrick! Vamos, vamos. Cuando decíamos que Colo-Colo estaba muy bien. Abre para Moisés, Moisés y el centro... Gol! Edenilson! Gol! De Inter, de Porto Alegre, Edenilson! Edenilson, balón a primer palo, intentaba Alemão! Gol! Gol de Inter, de Porto Alegre, Alemão, se aviva Edenilson, la manda el primer palo, se duerme la defensa de Colo-Colo. Para Pedro Enrique, atención, va Pedro Enrique, ahí está Pedro Enrique, gol! Gol de Inter, de Porto Alegre. Otra desatención, la pelota era de Colo-Colo. El contrapago...